Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, também ative o sininho ali para receber todas as notificações dos meus vídeos. Eu faço vídeos de artistas atuais e também de artistas sumidos da mídia. Muito obrigada, gente! Olá pessoal, vamos a mais uma notícia? Ana Maria Braga, muito feliz da vida, né? Porque superou mais um câncer aí na vida dela, Deus dando uma nova oportunidade. Ela disse que ela parou de fumar, viu gente? De todas as outras vezes aí que ela passou por isso, ela não havia conseguido. Dessa vez ali no programa da Fátima Bernardes, ela disse que ela fez um tipo de... de exame chamado PET-SCAN e deu ali uma situação bem melhor ali. Ela disse que está curada. As pessoas, inclusive, que foram fazer esse teste junto com ela, saiu aplaudindo, dizendo que o câncer simplesmente sumiu e ela está curada. Ana Maria diz que está muito feliz com essa vitória. Ela anunciou isso no encontro com a Fátima, né? Ela passou por esse PET-SCAN, gente, que é um exame de imagem, que tem um mapeamento de diferenças substâncias químicas radioativas no organismo. Aí ela fez isso após a quarta quimioterapia. E os médicos ali ficaram surpresos com esse resultado. Fui fazer o exame para saber em que pé estava, diz a Ana. Se estava tudo certo. Aí quando ela terminou esse exame do PET-SCAN, o pessoal que participou aí desse exame, gente, comparando o que ela tinha feito anteriormente, sumiu tudo, afirmou Ana Maria. Bom, depois dela falar aí do estado de saúde dela, ela contou quais serão os próximos passos aí nesse tratamento, que começou em janeiro. Agora saio de uma químio e faço um tipo diferente de químio. Ela vai fazer, gente, uma imunoterapia, que é colocar instrumentos para que seu próprio organismo crie anticorpos. Continuo fazendo o tratamento para garantir que todas as células forem embora. já parto para a comemoração da vida. Ela diz que ela sempre se manteve positiva. Ela tinha certeza que ela ia se curar dessa doença. Ontem saí daqui e falei, tenho certeza. Sabe quando a certeza é uma coisa da alma? Diz aí a Ana Maria. Bom, gente, ela parou de fumar, né? Ela falou que das outras vezes ali, ela não havia conseguido, mas dessa vez aí, ela parou. Eu parei de fumar de verdade. Tentei uma vez, o remédio me fez muito mal. Fui parar até no hospital de madrugada, porque tive uma reação muito forte. Mas agora eu parei, diz ela. Dessa vez eu consegui. Estou num recorde de audiência sem o cigarro. Ninguém aqui em casa fuma. A única louca era eu, diz ela. Ana Maria teve que tomar essa atitude, né, gente? Porque não dá. Fazer aí tudo o que ela faz. Passar muito mal. Porque todo mundo que passa por isso sabe que não é fácil quimioterapia, radioterapia. E agora ela parando de fumar, ela tá dando uma chance aí para ela poder sobreviver desse mal que acomete tanta gente.